Bom, agora vamos para a última mesa redonda do dia, da noite. Agora sim, boa noite, né? Quem que foi que falou boa noite de manhã? Ah, Letícia. Bom, agora boa noite de verdade. Parabéns por vocês ainda estarem aqui, filmes e fortes. Filmes e fortes, não sei, né? Todo mundo já veio, né? Mas, aquele esforcinho extra que faz a diferença, né? Falam que na maratona, o trigésimo sexto quilômetro é o mais difícil. Porque quando você está no quadragésimo, você fala, pô, já falta dois quilômetros, né? Corri 40, né? Agora, o trigésimo sexto é quando bate aquele cansaço, você ainda fala, caralho, faltam mais seis quilômetros ainda, né? Então, é basicamente isso. A gente está no trigésimo sexto aí, mas quem conseguir aproveitar esses últimos momentos, temos ainda palestras ótimas, vão conseguir tirar grandes insights aí, com certeza. Então, vamos lá. Vamos começar, então, a nossa mesa redonda de lançamento, beleza? Quem aqui trabalha com lançamento, curte lançamento? Boa, legal. Eu sou mais do funil, então vai ser legal ter esse complemento aqui, porque eu mesmo trabalho mais com funil do que com lançamento, tá? Então, primeiro aqui, vamos chamar o Denis. Muito obrigado pela sua presença. Palmas. Tietê. E agora, Fernanda Mascarenhas. Valeu. Temos também conosco hoje, Alexia. E, para fechar, o cara aí que, porra, é muita gente boa, mas é palmeirense e fica complicado, né? Rony. Valeu. Bora, então, conversar. Se conseguirem colocar aqui o tempo na TV, me ajuda, tá, gente? Bom, tem outro microfone? Vamos começar, então. Vamos começar dinâmico, vai aproveitar que o pessoal, né? Vamos colocar uma interação pública aqui. Já vamos começar com uma pergunta. Quem quer, já começar lançando uma pergunta para eles aí, é, responderem uma dúvida que vocês têm relacionado a copywriting para lançamentos. Tô, Lilma, aqui. Temos aqui duas perguntas no canto. É, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pode falar, eu vou... Boa, qual que é o maior perrengue deles no lançamento? Quem quer começar? Boa. Maior perrengue... Alô, Barney. Muito bem. Pronto. Maior perrengue num lançamento. Olha, eu acho que perrengue técnico a gente já teve vários, mas pensando num contexto mais próximo aqui do papo ligado com a comunicação, Então, eu, pra quem não me conhece, eu tenho alguns projetos, né, onde a gente é, onde a minha empresa é sócia de alguns especialistas. Um dos especialistas é a Monja Coen, acho que a maioria de vocês deve conhecer. E aí eu lembro uma vez que a gente estava fazendo um dos lançamentos dela, onde a gente foi fazer uma live de abertura de carrinho, e a gente tinha levado uma série de roteiros com orientações, onde ela tinha que passar, né, certos recados durante a live. E a gente tinha escrito isso em tópicos, mais ou menos, que tinham um formato certo pra entregar. E aí, em determinado momento da live, e tipo, acho que tinha umas 40 mil pessoas assistindo, assim, né, a gente estava passando pra ela atrás da câmera, e ela lendo pra passar os recados, aí em determinado momento ela falou assim, eu não estou entendendo, tem muitos recados que vocês pediram, vem você aqui e fala. E aí eu estava atrás da câmera, eu e o Juliano, o Victor conhece o meu sócio, eu e o Juliano, um olhou pra cara do outro, onde a gente estava gravando era um templo budista. A monja de Buda, a gente de camiseta e shorts, a monja falou, vem aqui e vocês passam o recado na câmera, um olhou porra, tipo, não, pode seguir, hã? Não, a gente acabou não indo, porque era uma coisa assim, meu, primeiro que a gente ia dar uma puta travada, né? Segundo, eu fiquei pensando na cabeça de quem estava assistindo a monja falando lá, com audiência, naquele cenário todo budista, aparecer eu ou o Juliano pra começar a falar alguma coisa. E aí eu lembro que nessa época, assim, ficou uma lição pra gente no sentido de estar meio que preparado se o especialista for travar em algum momento e você ter um plano B. E o segundo ponto também, que a gente acabou deixando pra fazer uma coisa meio no improviso, né? A gente devia ter ensaiado antes. Mas assim, tiveram vários casos, assim, mas acho que esse foi um que eu me lembro muito bem. Oi, gente, eu sou a Alexia. Antes, deixa eu dar um overview aí de como é que é o meu trabalho hoje. Eu tenho duas empresas. Uma é o Coffee Writers, que é um hub de copy. Então, a gente trabalha muito próximo com o que é uma agência de copy. E a gente tem a PLZ, que é uma coprodutora que eu trabalho junto com a minha esposa. E nessa coprodutora, a gente tem alguns especialistas também, né? Cara, vou passar pra vocês um perrengue pra que todo mundo já se prepare pra isso, tá? Que provavelmente a grande maioria de vocês vai passar por esse tipo de perrengue, que é o perrengue criança, filho do especialista. A gente tem uma especialista, por exemplo, que tava em um lançamento. E recentemente, a neném dela, que tem três anos, abriu a live e falou Galera, vamos fazer um hit, que ela é uma especialista de personal. E aí, ela fez o hit. Era tipo assim, 40 segundos dançando e 20 segundos de estátua. Ótimo, né? Traz engajamento pra gente. Mas o legal da ideia de crianças em projetos é que é uma caixinha de surpresa. Então, o especialista fica grávida. Aí a gente tem que adaptar toda a estratégia pra esse momento, porque a gente não sabe quando o neném nasce. Aí o neném nasce, aí você não consegue. Lidar com o especialista porque ele tá ocupado. Aí o neném cresce e ele faz a própria live dentro do lançamento do seu especialista, né? Então, eu acho que isso é um dos maiores perrengues que a gente passa hoje. E vai continuar passando até essa criança ter uns sete aninhos aí. E entender que não dá pra eles fazerem as lives pela especialista. Sete aninhos, não sei, viu? A minha irmã, ela aparecia também, ela queria gravar. Eu tenho um vídeo até no meu Instagram, é o Wills. Depois a gente vai dar uma olhada. Que ela falando, oi, gente, tudo bom com vocês? Meu irmão, ele vai passar pra vocês um conteúdo. Nossa, ficou fofo, assim. E depois ela cresceu, hoje ela tá com 13. E hoje ela é mais tímida. Olha que engraçado, né? Quando ela era criança, ela, ah, não sei o quê. Ela criou até um canal no YouTube. Mas hoje em dia ela tá mais... Mas é muito engraçado esse vídeo. Depois vocês olham. Então, eu acho que, assim, perrengue é o que não falta quando se trata de lançamento, né, gente? Mas o que eu lembro, assim, o mais engraçado foi... Eu tava logo no começo, assim, e eu fui fazer o lançamento de um grupo de médicos. Eram três médicos. E eles simplesmente falaram assim, ó. Ah, a gente só vai gravar aula. O resto tudo com vocês. A gente tá. A gente é empresa. Tá. O que é que é esse tudo? Não, a gente não grava anúncio. A gente não faz pitch de vendas. É tudo com vocês. E a gente já tinha visto o contrato. Eu era cobre iniciante naquele projeto. E a gente precisava de anúncio, né? E anúncio a gente precisa com a cara da pessoa falando. E ele falou assim, a gente não vai gravar. A nossa responsabilidade é só... Só aparecer pra dar aula. Aí ele falou assim, gravo vocês. Só que a questão era... O nicho deles era a ginecologia estética. Ou seja, eles faziam cirurgias pra deixar um negócio bonitinho. Então eles queriam que a gente colocasse a nossa cara pra falar disso. Eu falei, não, aí já é demais pra mim. Beleza. A gente fez no Canva. Eu lembro que eu fiz no Canva. Aí chegou na hora do pitch. Eles falaram, a gente não faz pitch. A gente não vende. A gente é médico. A gente só vai fazer o curso. O que aconteceu? O estrategista entrou na hora do pitch. Falou que era sócio da empresa e fez o pitch de vendas. E a gente vendeu nesse lançamento um milhão de reais. Em um mês. Porque o lançamento foi estendeu e tal. Aí beleza. Eu falei, nossa, acabou o lançamento. Massa. Vou embora pra casa. Quem disse? Esse rapaz falou assim, Fernanda, você não sabe o que aconteceu. Eu consigo um investidor agora pra empresa. E aí, tipo assim, lançou, foram sete dígitos, né? Eu ganhei, tipo, mil e quinhentos reais nesse lançamento. E aí ele falou assim, eu consigo agora aqui um super investidor. E a gente vai, ouça, vocês vão ganhar dez vezes mais. E eu empolgada. Falei, vamos lá, porcentagem. Fiquei louca, né? Aí beleza. O investidor entrou. Botou dinheiro no negócio. Tudo massa. A gente empolgada. Chegou no dia do lançamento. Não vendeu nada. Gente, pera aí. Tem uma coisa estranha. O investidor, a gente descobriu, durante o lançamento, dentro do estúdio de lançamento, a gente descobriu que o cara tinha cancelado todos os cartões, ele era um laranja e ele lavava dinheiro. E aí o cara que me contratou descobriu isso dentro do estúdio de lançamento. Eles começaram a brigar dentro do estúdio de lançamento. O cara que era bandido pegou uma arma dentro do lugar de lançamento e falou, me dê o dinheiro que eu investi. Que dinheiro? Você não investiu nada? Ah, você investiu em dinheiro sim. Aí começaram a loucura. O cara que me contratou saiu fugido. Graças a Deus, eu estava na Bahia nessa época. E aí ele falou assim, ele me ligou, fugido. Falou assim, Fernanda, eu passei na minha casa, peguei minha mulher, peguei meu filho, estou na delegacia e estou fugido porque ele também ameaçou de morte. Vou te falar uma coisa, se ele te ligar, não atende. Eu falei, meu Deus, o cara tem meu endereço porque o contrato precisava. Eu falei, lascou. 15 minutos depois, o cara me liga. E eu falei, se eu não atender, ele me mata. Aí eu falei, vou atender. Eu falei, não, tipo, bem sério. Eu falei, não, o que foi que aconteceu? Ah, porque fulano fez isso. Eu falei, não acredito, fulano fez isso. E tipo, bandido me ligando. Eu falei, nossa, nossa, safado ele, hein? E ele, e eu, tipo, assim, nossa, a bandidagem, ele tava solta. E eu, concordando, claro. Aí ele disse, não, cara, que você seja minha sócia. Gente, uma coisa assim, assim, a maioria das pessoas que trabalham com o mercado digital, o copyright de lançamento, tipo, quem trabalha com o lançamento fica meio doido da cabeça uma hora, né? Não tem um burnout ali, mas, cara. Aí eu, e eu sou psicóloga, eu falei, vou partir. Eu falei, ah, querida, é o seguinte, eu tô em terapia. E minha psicóloga pediu pra diminuir o ritmo do trabalho. Então, eu só queria dizer que eu tô dando uma pausa, porque eu tô com problemas mentais. E aí, tipo, assim, eu sou psicóloga, né, gente? Então, caiu. Ele, nossa, não, vá se cuidar. Eu falei, vou sim, vou me cuidar. Desligou o telefone, bloqueei. Nunca mais, eu não sei onde que isso eu não tô, graças a Deus. Bom, gente, boa noite. Gente, eu não tenho uns perrengues que nem o dela, tá? Vocês estão esperando uma história tão envolvente, eu não tenho. Mas eu trago dois aqui, até uma lição pra gente tirar. Um, que em 2020, eu não sei quem lembra nisso aí, final de pandemia, mês de novembro, a gente tava com lançamento, lançamento bombando, 100 mil em tráfego, aquela coisa toda, lançamento ao vivo. A gente faz só lançamento ao vivo, eu tenho pouquíssimos lançamentos gravados. Ano passado a gente fez 47, acho que um ou dois gravados só. E a gente tava na live, fez a primeira live num estúdio, maior produção e tudo mais, passando o TP, o recado das alunas, todo mundo feliz. Numa quinta-feira, que era o terceiro dia, ia ser seis, se eu não me engano, caiu o YouTube. E aí caiu o YouTube, o que você faz numa hora dessas? Então, começa a live, ah, eu não tô vendo a imagem, ah, não sei o quê. E aí, ah, vocês estão com problema também, e maior grana investido, terceiro dia de live ainda. E aí a gente teve que pensar rápido. Então, qual a melhor maneira de fazer? Manda mensagem no grupo, adia essa live, amanhã continua normal, volta a mesma. E essa é uma habilidade que eu recomendo aqui, que eu acredito que seja a carreira do copywriter, que é o próximo passo de se tornar estrategista. Então, essa habilidade de pensar rápido, de desenvolver estratégias, de ver o que vai fazer e gerenciar toda coisa, é um caminho que eu acredito que seja natural e tá mais pro copywriter, porque ele entende de pessoas, ele entende do processo, ele sabe o que vai impactar se mudar alguma peça ali durante todos os CPLs. Então, é uma habilidade que eu recomendo que todo mundo aqui vai estudando, também, aos pouquinhos, vai desenvolvendo, vai entrando mais no processo, vai metendo mais o bedelho, porque faz total sentido. E um outro perrengue, que era, a gente trabalhava com uma professora de educação, de ensino infantil, e professora é fofinha, gosta de agradar o aluno, e aí você bolava toda a copy, o negócio ao vivo, desenhava ofertas, chegava lá na hora, ela inventava um bônus, que ela prometia pra aluna, passava o meu WhatsApp e falava assim, ó, pode cobrar o Denis, tá aqui o WhatsApp dele, que amanhã ele vai entregar pra todo mundo. Aí eu olhava e falava, não, 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 ele tá aqui na minha frente, tá fazendo sinal de positivo. Então, é algo pra ficar, que a gente tem que aprender também a improvisar, o copy, ele tem muito a questão de pesquisa, de pensa antes, mas o improviso faz parte, e essa habilidade eu recomendo aqui, que todo mundo comece a desenvolver, porque vai fazer parte da vida de vocês, principalmente em lançamento ao vivo. Sou, sou. Também te levantando o braço, né? Qual que é a pergunta? Qual que é saber de vocês? Qual que é, sei lá, três passos principais? Eu não sei que eles sabem no processo de insistência, ao ver se interesse em propriedade de cá. Vamos dois aqui pra responder. Quem quer ser os dois? Cara, qual que é o seu nome? Diego, beleza. É... Você precisa ter uma boa ideia, cara. Por que eu te digo isso, tá? Porque o nosso mercado tá ficando cada vez melhor, mais refinado, e é fácil, relativamente fácil você fazer um lançamento bom, um lançamento médio, com uma ideia ok. Então, ninguém vai sair do mercado porque não tem excelentes ideias. Mas ninguém vai crescer sem excelentes ideias. Vou te dar um exemplo, tá? Eu tive uma especialista no começo desse ano. A gente não trabalha mais juntos. E ela é uma especialista muito boa, tá? Muita criação de conteúdo, que é a segunda dica, mas já falo sobre ela. Que a gente fez um lançamento que a gente investiu 30 mil, e eu tive a ideia de mandar um tijolo pra casa das alunas. Porra, mas um tijolo? Qual que era a ideia? A ideia era exatamente essa. As pessoas... A gente tava falando de desenvolvimento pessoal pra mulheres, né? A gente mandou esse tijolo, e a ideia era, cara, deixa elas darem o significado pra esse tijolo. A gente não vai falar o que é. O que que aconteceu? O nome do lançamento era A Reforma, né? E aí as mulheres, elas começaram a ficar apegadas ao tijolo. Elas começaram a lotar o nosso suporte falando, eu não recebi, eu não recebi, eu também sou aluna, eu não recebi, que é absurdo, eu paguei 50 mil no Mastermind. E eu não recebi o meu tijolo. Tinha gente tirando foto com o tijolo. Cara, parece... Parece muito ridículo. Mas, no fim das contas, a gente virou pra ela e falou assim, o quanto de coisas que você tá colocando na sua mochilinha, que são pesadas, que não fazem nenhum sentido, e você tá apegado. E você tá cobrando os outros de coisas que não fazem nenhum sentido. Vocês tão me cobrando de um tijolo? Gente, era só um tijolo, um pedaço assim de terra mesmo. A gente investiu 30 mil reais. E foi uma briga, porque eu queria ter investido 400. A gente investiu 30 mil, voltou 3 milhões. Eu nunca vi um resultado desse, e eu não acho que a gente vai ver de novo. E isso tem a ver, um, com boas ideias, e dois, com a segunda dica que é, Cara, conteúdo tem que existir o máximo possível, se você quiser, e muita escala. Se você não se importa tanto, se você quer continuar com um lançamento de 100, 200 mil, tudo bem. Mas, cara, ter um especialista que faz o conteúdo, que leva o conteúdo a sério, e uma equipe que tá ali semanalmente, olhando pros conteúdos, olhando pras métricas, é, pra mim, assim, fundamental. Se você quiser fazer coisa realmente grande. E você, como copy, tem que olhar pra isso. Fazer o lançamento, o conteúdo, desculpa, não precisa. Não acho que seja nosso papel fazer o lançamento, mas é nosso papel vigiar, pra entender se a comunicação que tá saindo no Instagram, leva pro nosso lançamento. Senão, não faz sentido nenhum a gente colocar um monte de gente no Instagram, e essas pessoas não irem pro lançamento, entendeu? Boa. Eu vou tentar pontuar alguns passos. Checklist não dá, porque checklist de lançamento, a gente sabe que tem sei lá quantos itens, mas como que a gente pensa lá? Tá, primeiro, parto da ideia do que vai ser minha oferta, do que eu vou vender, né? Então, do que eu vou vender vai sair o tema do lançamento, e a partir daí eu desconstruo todo o resto. Mas olhando em ordem cronológica, então, primeiro, uma boa distribuição de conteúdo, como a Alexia falou. Então, você tem que ter cada vez mais especialistas gerando conteúdo, aparecendo, e a partir do momento que você tem sua oferta lá na frente, esse conteúdo, ele tem que tá muito linkado. Não adianta ele tá aparecendo só no lifestyle, se não fizer sentido pro seu lançamento. Na hora que chega na parte da captação, o que a gente tá fazendo lá? Eu não economizo mais em anúncio. Então, já aviso pro especialista logo de cara, eu falo assim, ó, a gente vai começar com 24, 30, 50 criativos, e se precisar, eu vou te acionar, e também já aviso ele que a nossa equipe vai fazer coisas paralelas. Então, forais atrás do lead mais baixo, forais atrás do lead qualificado, então, o público não tá qualificado, a gente vai mudar, o lead tá caro, a gente vai mudar, e vai testando coisas novas todo o tempo. Quando chega no engajamento, que é o... Só uma pergunta quanto a isso, tá? Vocês têm meta de investimento no dia? Tipo assim, ó, hoje é 2 mil reais, tem que gastar 2 mil reais no tráfego. O que a gente faz é o seguinte, eu tenho... Meu lançamento eu vou escalando, então, eu começo um projeto novo, coloco 5 mil. Deu bom, vou pra 10, vou pra 20, vou pra 50, vou pra 100, o máximo que a gente investiu ano passado acho que foi 250 mil. É... E aí eu tenho a meta de investimento do lançamento. Como que o time de tráfego faz? A primeira parte do lançamento, a gente testa muito. Então, tem aquele monte de criativo, o investimento ele chega até ser mais baixo, em determinado momento tem um... Um marco ali que fala assim, a partir daqui é os criativos validados que eu vou escalar. E aí o negócio começa. E também eles têm essa liberdade de avisar e falar assim, ó, o lead tá muito caro, vamos dar uma freada, em vez de 200, vamos gastar 180, 170? Eles também sinalizam a gente. Do investimento, do engajamento. A gente tá sempre de olho, tentando inovar ali pra levar o maior número possível de pessoas pra live, isso é importantíssimo. Até um a um mesmo, a galera que a gente chama de operador de WhatsApp, eles vão chamando os leads na raça. Eles são divididos em grupos, eles vão perguntando se a pessoa vai pra live. Ah, você vai pra live hoje? Me dá um ok. A pessoa dá um ok, quando chega no horário da live, aquela mesma pessoa, ele manda o link de novo e pergunta se já entrou. Então, isso daí são pequenas coisas que vão aumentando a frequência. E na hora da copy, do CPL em si, como é ao vivo, o que a gente costuma fazer lá? Tem que deixar o especialista um pouco mais solto. Que é até bom, pra quem tá começando em copy, eu acho que tem uma galera aqui que tem um ano de profissão, dois anos de profissão, você focar mais na estrutura do que na copy detalhada, você deixa o especialista mais solto e o negócio sai mais natural, sabe? Então, é uma boa pra quem tá começando também. Acho que é isso. Show. Mais uma pergunta? Aqui. Lançamento que eu tu fiz com alguma pessoa? Olha só, a gente hoje tá unindo todas as frentes. quando a gente fala de lançamento, a gente não fala mais, pelo menos na minha empresa, de trabalhar só com algum tipo de campanha, e aí eu tô falando tanto perpétuo quanto lançamento, como qualquer outro tipo de estratégia, e nem de produtos. Tanto que hoje, a gente nem se posiciona como uma agência de lançamentos, a gente se posiciona como uma empresa que cria negócios com creators. e aí a gente pensa no negócio e entende como a gente consegue monetizar aquela audiência daquele criador de conteúdo, independente do produto que a gente vai vender. Então, hoje, a gente começou muito com essa questão dos produtos de educação, lançamento, e hoje é o nosso principal produto, mas hoje a gente tem até uma fábrica de produtos físicos, e a gente inclui na esteira junto os produtos físicos. E tem lançamento que a gente faz hoje para produto físico junto com os infoprodutos. Tem lançamento que a gente faz, que é o infoproduto, que ele vem com o produto de educação e junto vai ter também na esteira ali o produto físico, e tem lançamento que a gente oferta primeiro o produto físico e depois vem o produto de educação, que é o infoproduto. Porque no final das contas, às vezes as pessoas confundem, acham que lançamento está ligado ao produto, e na verdade lançamento está ligado à oferta. Então lançamento nada mais é com a oportunidade de compra. Então um lançamento, eu posso pegar um produto da minha esteira hoje e fazer um lançamento dele vendendo até ao mesmo preço e um produto que eu já tenho. Não precisa ser um produto diferenciado. Porém eu vou criar algum tipo de oportunidade que naquela data, naquele evento, eu vou passar essa sensação de urgência para a pessoa. Então acredito que, lógico, você tem que ter que tomar mais cuidado essa questão logística e tudo mais, mas não tem muita diferença se você entender realmente as necessidades do seu público e você criar essa narrativa de senso de oportunidade. Dependendo de como você monta essa narrativa, você ainda consegue dar a escassez real pelo fato do produto ser físico. Algo que às vezes no infoproduto as pessoas têm uma certa dificuldade de passar essa sessão de escassez. Ah, vagas estão esgotando. Pô, é uma senha, é um login de senha. Como é que está esgotando aí? O servidor, você não pagou um plano maior? Então assim, tem gente que tem essa dificuldade e o produto físico, ele te dá esse mote para você conseguir ainda mais ser mais persuasiva. E produto físico, eu fiz lançamento para o meu livro, para os meus dois livros. E assim, você consegue postar foto do livro, consegue postar o pacote, você manda essa impressão e imprimir o boleto. Olha, eu estou com o seu livro aqui. Paga o boleto que eu já posto para você. Então assim, você consegue trazer mais realidade para o produto. E também, uma coisa que eu fiz para os livros, é difícil trabalhar preço, porque livro já é barato. Então assim, bônus, bônus especial. Eu fiz um lançamento, mas dei uma modificada e tal, para que ele consiga ser um best-seller. Porque um best-seller na Amazon, você precisa ter muita venda em um curto espaço de tempo. Pensei, putz, como que eu vou conseguir então gerar esse pico, né? E aí foi todo esse processo de antecipação, oferecer um bônus exclusivo, só para quem comprar naquela semana e tal. E aí, pum, foi o que deu bom. Então assim, livro tem essa vantagem. Eu lembro que eu fui lançar o Partido Persuasão, primeiro não tinha o livro físico, tinha só o digital. Mas aí o que eu fiz? Eu não, né? O Guga, eu segurei alguma coisa lá, aí o Guga no Photoshop colocou a capa do livro. Então assim, não é que eu enganava, eu falava que era ebook, mas só o fato de ter uma foto, assim, materializando um livro, é um livro, pô gente e tal, já ajudou no lançamento do ebook. Aí depois, claro, a gente foi lá e lançou o livro físico mesmo, com o investimento que o dinheiro que a gente tinha das vendas. E a gente fez um negócio que a Ariadne planejou, que foi, qual que é o nome daquele press release, né? Acho que foi um press release, assim, que a gente enviou para as pessoas, acho que você até recebeu algum, não sei se o primeiro do segundo livro, né? Recebeu também, então uma caixa, aí a pessoa posta, aí gera aquele... Caixa eu não recebi não, não quero receber, pô. Aí gera todo um burburinho, as pessoas postam e tal, isso também ajudou a trazer autoridade para o lançamento. Eu nunca fiz de produto físico, mas eu já participei como compradora. Então tem algumas empresas que eu gosto de acompanhar. Não sei se vocês conhecem a papelaria Af The Hype, Af The Hype. Eles fazem lançamentos, então, por exemplo, eles fizeram o lançamento do planner do ano que vem, tipo, esse mês, esgotou em alguns minutos. Eu comprei no segundo lote, inclusive. É muito bom, tipo, velho, eu comprei o planner do ano que vem, em setembro, vocês têm noção, por causa do lançamento que eles fizeram. Então, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de acompanhar os lançamentos de produto físico, que uma hora ou outra, dentro do especialista, ali dentro do negócio, vai que eu consigo trazer alguma coisa, né, tipo, alguma estratégia deles pra dentro. Pra acompanhar o lançamento, né? O storytelling que eles têm é maravilhoso. E aí tem, eu gosto muito deles, eu gosto muito do Super Coffee. Super Coffee também faz lançamento, tipo, pô, os caras, eles vendem café, mas eles conseguem fazer lançamento. É, então, tem um café que me fez mal, inclusive. Eu tenho gastroite, me lascou inteira, mas, é, eu comecei a acompanhar por conta disso também. Então, eles fazem página de captura, eles colocam no grupo, aí tem você, eles vão fazendo vários engajamentos no grupo, então, tipo, qual será o novo sabor do café que a gente vai lançar? E quem acertar ganha 20% de desconto. E num dia tem uma live pra lançar o café. E aí, quem compra, ganha um bônus, um perdi, tipo, você vê, é como ele falou, é um movimento de vendas, não é, tipo, lançamento é para vender o livro produto. É um movimento de vendas, então, eu gosto de acompanhar. Então, tipo, a FD Hype, tem o Super Coffee e a própria H1, né, que o Simples estava aqui. H1, eles fazem o lançamento do livro e tem os, daí eles dão o livro produto ali, né, que são os cursos para explicar os livros junto. Então, uma dica que eu dou é essa, tipo, você, como você já conhece o mercado de lançamento, quando você acompanha o lançamento do produto físico, você vai entender, tipo, passo a passo. Então, você vai ver que, basicamente, é o mesmo movimento de vendas, só que adaptado. É, agora, para a gente encerrar, quem é que não participou ainda de um copy para lançamento? Quem não pegou um cliente de lançamento? Legal. Então, para essas pessoas, e também eu tenho muitos alunos que fazem essa pergunta, eu queria que aí vocês, em 30 segundos, assim, dessem uma dica, um insight, de, beleza, eu nunca fiz um, mas tem que ter uma primeira vez, né, eu nunca fiz uma copy para lançamento. Como eu vou fazer essa primeira copy para lançamento? É, o expert confia em mim, eu sou copywriter, mas eu nunca fiz, eu faço 3 CPLs, eu, como que eu faço isso? Eu copio de alguém, modelo, então, se vocês puderem dar um rápido, uma rápida noção para a galera, acho que vai ser bom para clarear as ideias. Você falou de copia, né, e é para explicar em 30 segundos. O Viveiros ainda está aqui, que eu tenho uma história legal com o Viveiros, que é, quando eu comecei, na parte de lançamento, eu era do tráfego, e aí eu comecei, alguém na empresa precisava fazer o copy, e aí fui eu que fui me aventurar a fazer o copy, e a gente já tinha o lançamento para fazer, e eu estava estudando, mas era um iniciante. Eu, eu tinha saído do projeto do Augusto Cury, e estava fazendo o primeiro lançamento da Monja Coin. É, eu peguei praticamente 90% das copies que funcionavam no Augusto Cury, e fui adaptando para a Monja Coin. O que que acontece? Quando passou o lançamento, e tinha dado certo, eu percebi que a gente começando a fazer aquele debrief, um processo de olhar, tudo falou, cara, agora vamos melhorar, porque um monte de coisa que a gente usou aqui de copia e cola, não tem nada a ver, não funcionou, deu certo aqui, mas vamos contratar agora um consultor de copy, para nos ajudar agora a fazer um negócio mais contextualizado. A gente contratou o Viveiros, para fazer uma consultoria de copy para a gente, e a hora que ele pegou o material da copy da Monja, ele começou a olhar e falou, cara, eu estou reconhecendo isso aqui. O Eduardo Viveiros era o copywriter do Augusto Cury. Eu falei, cara, a gente copiou de você, obrigado, funcionou bem para caramba, agora a gente quer sua ajuda para funcionar com a cara da Monja. Então assim, a minha dica, realmente assim, você vai acabar modelando, óbvio que você vai aprender muito na prática, imprimir seu tom de voz, mas se falar um negócio rápido, eu começaria modelando alguém que já atua no mesmo nicho. Pelo menos é um caminho rápido, e você já coloca em prática e consegue entender alguns pontos ali. Gente, modelar é muito importante, isso é fundamental mesmo, porque a galera que está fazendo isso há muito tempo, está fazendo porque funciona. Tem gente que está repetindo o lançamento há algum tempo já, porque está tendo resultado, tá? Só que estudar também é importante. E o que eu vou recomendar para vocês? que cara, em algum momento vocês vão precisar de um curso, mas comecem pelo YouTube, tem muito material bom lá, na próxima semana inclusive a gente vai lançar um curso gratuito mesmo, assim, tipo, aberto para todo mundo no YouTube, já pensando em pessoas que talvez não estejam nem preparados ainda para assistir um curso comprado, sabe? Então procurem no YouTube, se você fala inglês então, cara, tem muito material, muito, muito bom no YouTube que vai ajudar vocês a começar com o lançamento. Se vocês querem ir para o lançamento e não procuraram o que é um lançamento digital no YouTube ainda, cara, vocês estão atrasados, precisa começar. Vamos, Florian. Sabe, Florian. Continuando com as dicas, tem uma coisa que eu fiz, vou falar rapidamente como foi essa história, para vocês entenderem o que é que eu vou dar de dica. Quando a Priscila Zilou viu meu texto, ela viu meu texto, viralizou o texto na internet, no Facebook, e ela falou, Fernanda, eu era iniciante, tá? Ela falou assim, Fernanda, eu preciso que você escreva aqui, um CPL para mim, tá bom? Eu falei, claro, nunca tinha escrito um CPL na minha vida, para a Priscila Zilou. O que foi que eu fiz? Entrei na reunião com a minha postura de copywriter maravilhosa, nunca na minha vida tinha escrito um CPL, quando eu desliguei o Zoom, o que foi que eu fiz? Eu entrei no YouTube e eu assisti todos os CPLs que tinha no YouTube. Só que eu não só assistia, e aí vai minha dica para vocês. O que foi que eu fiz? Eu lembro até hoje que eu comecei pelo Duendo de Carvalho, alguma coisa, X liberdades, eu não sei quantas liberdades mais tem. Sim, 5 liberdades. E aí eu peguei as liberdades e fiquei assistindo. E eu fazia o seguinte, ele dava boa noite, eu escrevi assim, ele deu boa noite. Aí depois ele falava assim, quem tá aqui comigo, eu quero que vocês coloquem uma hashtag aqui do, hashtag, sei lá, imparáveis. Eu botava assim, ele chamou a galera para um compromisso através de um hashtag. Aí depois ele falava assim, a aula de hoje vai ser sobre tal coisa, aí eu escrevi embaixo, ele acabou de falar a promessa da aula. Então o que foi que eu fiz? Eu fiz a engenharia reversa do lançamento. Então ao invés de eu copiar tudo que ele falou, eu entendi a estrutura que ele usava. E eu aprendi CPL assim. Então eu comecei a escrever CPL fazendo exatamente isso. E vou falar pra vocês, eu nunca assisti uma aula de CPL até hoje. E eu já escrevi milhares, centenas de CPLs, milhares não, mas muito CPL mesmo. E eu fazia isso. E deu muito certo. E aí inclusive, eu tenho um, hoje eu tô com o pessoal da Denex, eu sou cop e professora deles também. A gente teria aula hoje de manhã, só que hoje de manhã eu tava em lançamento, o pessoal da Denex tava fazendo o lançamento. E aí eu falei, gente, perfeito. Hoje seria a aula que eu ensinei na CPL pra eles. O que eu falei, vocês vão assistir o CPL, e vocês vão fazer exatamente o que eu fiz. Vocês vão ouvir o que ele tá falando, que vocês, inclusive foi eu que escrevi lá o CPL, a roteirização, vocês vão ouvir, e vocês vão colocar do lado a engenharia reversa daquilo ali. Então o que é que eu recomendo? Vocês vão fazer isso com tudo. Isso é de graça, porque tem CPL na internet de graça, tem página de vendas de graça na internet, tem anúncio de graça na internet, tem conteúdo de graça na internet, tem e-mail de graça, vocês só vão se inscrever e modelar. Então, por exemplo, eu pegava, eu fiz um swipe file de página de vendas. Toda página de vendas que eu vi na vida, eu tirava um print e colocava no drive. Depois eu ia lá, promessa. Pô, eu entendi como funciona a página de vendas. Então, meu conselho é, pegue tudo que tá de graça disponível, que tem, salve, eu tenho salvo, vários CPLs, vários experts, no meu drive. Eu tenho várias páginas de vendas, páginas de captura, e-mail, tudo que eu gosto, eu salvo. Logo depois eu pego tudo também e faço a engenharia da RBS daquilo tudo pra eu entender a estrutura. Então, eu entendi a estrutura, gente, já sei se consegue escrever pra qualquer pessoa. Gente, a gente nem combinou, mas eu vou, vou falar um pouquinho aqui do que todo mundo falou, que eu tô pra lançar um livro, na verdade, tá na edição, que chama justamente Como Escrever Copy Sem Ser Copywriter. E ele é um compilado de tudo que o pessoal falou aqui, quando a Alexa fala assim, precisa estudar, por que que precisa estudar um pouco? Uma das coisas que eu falo lá no livro é, você precisa entender os fundamentos básicos, o que é um gatilho, o que é uma promessa, o que é benefício, etc. E aí, na hora que você for fazer o que eu chamo de método de decupagem, que foi o que ela acabou de falar, que é justamente você fazer essa engenharia reversa, você já sabe como preencher essas lacunas. Aqui ele está fazendo uma promessa. Aqui ele está usando um gatilho da escassez. Por quê? Porque acontece muito de você só ir lá, olhar, pegar qualquer copy e começar a fazer isso, mas aí você não entende que hora que o seu produto se encaixa naquilo. Então, se você não entende o básico, estudar é importante, você vai fazer ali e vai ficar meio que um Frankenstein. Agora, se você entende o contexto, se você sabe os fundamentos básicos de copy e depois você vem fazendo essa engenharia reversa, você vem aplicando essa decupagem, aí dá para você escrever muitos lançamentos olhando uma copy, por exemplo, que é de confeitaria, você fala, opa, eu acho que dá para usar para artesanato. Meu produto fala para algo parecido, mas eu vou mudar isso, isso, aquilo, aquele outro. Então, essa é a lógica. Engraçado que eu falei sobre modelagem, Alexia falou sobre modelagem, Fernanda falou sobre modelagem, e aí o Denis falou assim, gente, eu tenho um livro que fala tudo sobre eles que estão falando, modela lá pelo meu livro. É isso. E teve um, uma vez eu comprei um produto do Frank Kearney, que é de lançamento de webinar, e o cara, ele deu, ele deu slides em inglês, assim, e falando as coisas. Aí eu falei, eu vou ser criativo? Que nada. Aí eu fui lá e fui só preenchendo, fui traduzindo, preenchendo, preenchendo. Aí eu fiz um lançamento, galera, vai ter uma live, eu rodei, aí vendeu 10k. Aí eu falei, vou testar de novo. Aí eu rodei de novo, aí vendeu 12k. Aí eu falei, caraca, vendeu 22k, assim, copiando a estrutura dele, né? E o curso dele era 2 mil dólares. Então, às vezes a gente pensa, pô, 2 mil dólares é muito dinheiro. Mas, cara, em um lançamento já voltou os 2 mil dólares, né? Sem muito esforço, assim, foi uma, duas semanas depois, né? E depois ainda teve mais um outro lançamento. E foi isso aí, no caso não foi nem modelagem, foi tradução mesmo. E o que ela falou de ter o swipe file, eu tenho copies lá que, cara, são campeãs. Tem uma que eu dou até a autoria, é do Sia. Aí eu lembro que a headline era assim, me dê dois dias e eu e você juntos vamos fazer, te tornar o maior, tal. Cara, usei isso aí pra hipnose, usei isso aí pra vender mentoria presencial, usei pra tudo. E converte até hoje. Então, eu acho que tá nas minhas queridinhas do swipe file. Eu acho que até uma lição final assim pra gente às vezes também se prender um pouco do ego, né? De, não, eu vou escrever do zero, vou escrever do branco, página em branca. Não, cara, mudela, usa o swipe file, vê o que os outros estão fazendo. Acho que o grande ponto é esse, porque, pô, se o Kana fez 47 lançamentos sendo 45 ao vivo, eu vou partir dele. O que eu puder aprender com ele e fazer com o que ele faz, né? O Kana é outro lançando a monja, né, mano? 40 mil pessoas assistindo, porra, né? Então, assim, é legal a gente ter esse contato cada vez mais próximo e não ter tanto esse medo, assim, de se espelhar nos projetos. Bom, gostaria de agradecer vocês pela presença, por compartilhar esse conteúdo, muito obrigado. E, assim, quem quiser também continuar acompanhando, segue nas redes. A Alexia vai dar cinco livros pra quem encontrar com ela, né? Isso é. Pode. Oi, oi. Galera, eu trouxe uns livros pra dar de presente pra vocês e o que eu quero em troca é só que a gente se conheça. Então, eu tenho cinco livros, quero falar com vocês e só com quem eu não conversei ainda, né? Obviamente, pessoas que eu não conheço, que eu conheço uma galera que tá aí. e aí vocês me encontram lá fora pra gente se conhecer, trocar uma ideia, vai ser top. Vai ganhar um livro pra fazer networking, que beleza. Valeu, gente, brigadão. Tchau, faltinho?